Olha, eu falei pra você a respeito daquela injúria racial, não é? Mas já está solta essa mulher que foi presa em flagrante por injúria cometida em uma praia no Rio de Janeiro. Um vídeo feito pela vítima e postado nas redes sociais mostra as ofensas. A denunciada pagou 500 reais de fiança e agora vai responder em liberdade. Acompanhe. O vídeo registrado com o celular tem quase 3 milhões de visualizações. 36 mil pessoas compartilharam as cenas. Ele foi gravado na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. As imagens mostram uma mulher que faz gestos e agride verbalmente uma outra banhista, que seria a negra. A vítima das ofensas com o teor racista em nenhum momento aparece na gravação. A loira, de viseira, chama diversas vezes a mulher de mulata e complexada. Não tem como você se sentir assim, você é mulata, amor. Você é uma complexada, naça branca. Entendeu? Você não é ser mulata. Fazer o quê? As ofensas continuam e a mulher chega a dizer que a vítima tem cabelo duro. Naça branca da próxima vez. Você é uma complexada, entendeu? Por ter cabelo duro. O vídeo foi postado em uma rede social de um amigo da mulher, alvo das ofensas. Sulamita Mermier é agente de viagens e, segundo o relato na internet, ela estava acompanhada da irmã e de uma amiga, que são brancas, quando a mulher de viseira sentada próximo ao grupo começou a atacá-la verbalmente. O vídeo rendeu centenas de comentários. A maioria de revolta e repúdio ao que aconteceu. Em um deles, um seguidor diz que a agressora está com inveja da mulata. Nós tentamos falar com a vítima, que registrou a ocorrência na delegacia da Barra da Tijuca como injúria racial, mas ela não retornou às ligações. O caso aconteceu em um dos lugares mais democráticos do Rio, a Praia. Lamentável que isso aconteça, continue acontecendo. Felizmente, nós temos aí as câmeras para registrar tudo isso. As pessoas hoje com telefone celular gravam tudo. O que nós continuamos aguardando e esperando é que as nossas autoridades possam punir mais severamente as pessoas que cometem esse tipo de crime. Sim, é crime.